Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos voltar lá no formulário principal e colocar um time para ele ir verificando a licença de tempos em tempos. Por quê? Vamos supor que o usuário deixe o computador dele ligado e o sistema aberto e a licença vence. Então ele vai continuar utilizando o sistema até ele fechar o sistema ou desligar o computador. Então vamos programar um tempo. Também esse tempo não precisa ser muito curto, o intervalo de tempo, porque pode atrapalhar algumas funções do banco de dados. Ou ficar mais lento de ficar verificando toda hora a licença. Então vamos pôr um tempo aí, pelo menos de uns 5 minutos, para não ficar toda hora testando a licença. Então vamos voltar lá no formulário principal e vamos colocar aqui no formulário principal o componente time. A gente pode vir aqui e procurar ele, por timer, e vai achar aqui ele para a gente colocar. Então eu já dei dois cliques, ele já veio aqui para o nosso formulário. Então ele está aqui, timer, vamos mudar aqui ele para tmlicença. Ou seja, ele vai testar a licença. Aqui no intervalo dele, como a gente viu nas aulas lá do, anteriores sobre esses componentes, a gente viu que o intervalo dele aqui, a cada mil tiques, mil milésimos, é um segundo. Então se é para a gente colocar, por exemplo, 5 minutos, então a cada mil ele é um segundo. Então 60 mil tiques, ele é um minuto. Então um minuto vezes 5 minutos que a gente vai colocar, vai ser 300 mil. Então vamos colocar aqui 300 mil, o intervalo, e deixar aqui o enable dele como true. Por quê? Para ele já começar a fazer o tique assim que executar o programa agenda. Entrou no formulário agenda, ele já começa a executar o tique. E agora é só a gente vir aqui e chamar a função. Então eu vou copiar daqui de cima, chamar aqui, na verdade não, a função, a subrotina. Então a gente chama a subrotina aqui, esse método, para ele verificar a licença. Então a cada 5 minutos ele vai verificar novamente a licença para ver se vai bloquear ou não o programa. Ok? Então vamos executar para ver se está tudo ok. Eu vou colocar um break também aqui para a gente verificar. E para ser mais rápido, eu vou colocar aqui pelo menos, eu vou mudar o intervalo aqui só para a gente testar se não vai ter problema. O intervalo aqui de 5 mil tiques, quer dizer que a cada 5 segundos ele vai testar. Então vamos fazer um teste em 5 segundos. Eu coloquei um break aqui para ele parar, ver se ele está entrando normal. Então aqui ele já está com um break no verifica a licença. Vamos tirar esse break, vou clicar aqui para tirar ele, ok? Vamos dar o F5. E ele já entrou aqui no verifica a licença. Vamos usar o F5. Então, está muito rápido. A cada 5 segundos ele está verificando a licença. Ok? Se eu dou de novo o F5. Ele está verificando a licença. Então ele entrou aqui normal no tique do relógio. Vamos vir aqui no Solution Explorer e mudar aqui a execução dele. Ele já está aqui no principal. Está ok. Então ele está aparecendo a tela. E ele está aparecendo a tela de bloquear o sistema, né? Porque ele está com vencida a licença. A gente não adicionou mais licença para ele. Por isso está sempre aparecendo a tela de licença. Vamos agora voltar aqui o intervalo para 300 mil, que é a cada 5 minutos. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos supor que já esteja a tela lá de login aberta. Então vamos vir aqui no verificar licença. Se eu já estou aqui com a tela de login aberta, o que eu posso fazer? Login não, de liberação do sistema. Ele já travou a tela do sistema. O que eu posso fazer? Cancelar a verificação do time. Por isso que a gente mudou o nome dele lá para tmlicença.enable. Vai ser igual a false. Ok? E quando ele for fechado, a gente pode voltar ele de novo para fazer o teste. Voltar ele em enable igual a true. Então ele não vai ficar forçando a abrir muitas janelas da liberação. E vou colocar aqui embaixo também. Nesse aqui também. Se ele já está aberto, se ele abriu aqui o formulário de liberação, eu cancelo o time para ele não ficar disparando toda hora o time. Então, essa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima aula. Tchau. Tchau.